Olá estudantes, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Eu sou Andresa Morim, professora de matemática para o terceiro ano. E hoje eu trago para vocês um assunto bem bacana de estudar, que é uma das quatro operações da matemática, que é a adição. Bom, eu já comecei até introduzindo o nosso assunto, não é verdade? Porque aqui justamente está perguntando, o que é adição? E para a gente entender, a adição ela nos rodeia em tudo, porque ela é a junção de valores, em tudo que dá ideia de juntar, nós usamos a adição. Vem comigo aqui no slide. O que é adição? Adição é uma das quatro operações fundamentais da matemática, como eu já falei para vocês. E adicionar é o mesmo que juntar, receber, incluir, acumular, acrescentar, somar e ganhar. E tudo aquilo que dá a ideia de unir, nós usamos essa operação, que é a adição. E nós temos também que lembrar que o sinal da adição é esse aqui. Que se lê, mais. Então, quando a gente vê, numa operação de adição na matemática, esse sinal, nós o lemos como mais. Não se esqueçam. Vamos para o exemplo para a gente entender bem. Mariana tinha 20 figurinhas e ganhou 15 num jogo. Preste atenção. A Mariana, ela tinha 20 figurinhas e ela foi participar de um jogo. E eu acho que vocês bem sabem que jogo é esse, porque vocês gostam muito de brincar no recreio, que é o tapão, vocês lembram? E nessa brincadeira, Mariana ganhou mais 15. Então, para a gente saber com quantas figurinhas Mariana ficou depois desse jogo, nós vamos utilizar a operação de adição. Vem comigo, ó. 20 mais 15. Quando ela ficou depois do jogo? 35 figurinhas. E é justamente como foi que chegou nessa conta que nós vamos estudar hoje. Vem comigo, ó. Só que para a gente saber como a gente monta essa adição, nós temos alguns aspectos, algumas coisas que nós temos que saber. E um deles são os termos da adição. Como é que a gente chama os valores que nós temos na adição? Preste atenção. 5 mais 3 é igual a 8. Então, os termos da adição são primeira parcela, segunda parcela e a soma, que é o resultado final. São os nomes dos termos. E lembrando que, preste atenção aqui, ó, no exemplo. Se eu somo 8 mais 1, eu tenho resultado a soma de 9. E aqui está nos dando uma dica bem preciosa que vocês não podem esquecer. Que é, a ordem das parcelas não vai alterar a soma ou o total. Professora, mas o que é isso? O que isso quer dizer? Olha o exemplo aqui, ó. Se eu já sei que 8 mais 1 é igual a 9, repare que eu troquei as parcelas de lugar. Mas o resultado permaneceu o mesmo. Então, se eu já sei que 8 mais 1 é igual a 9, eu já sei também que 1 mais 8 também vai dar o mesmo resultado. E existem duas formas também da gente fazer essa operação. Vem comigo. Essa forma que eu utilizei com vocês aqui é a operação na horizontal, ou seja, em linha. E nós também temos como montar essa mesma adição na forma vertical. Ou seja, vocês lembram? Em pé com a primeira parcela em cima, a segunda embaixo e o resultado na terceira linha. Então, vamos recapitular os termos da adição. O primeiro valor eu chamo primeira parcela. O segundo valor eu chamo de segunda parcela. E o resultado dessa conta, dessa operação, nós chamamos de soma. Agora, preste bastante atenção que nós temos também um outro tipo de adição, que é um pouquinho mais complicado, mas se você prestar atenção, você nunca mais vai errar na adição. É a adição com reserva. Preste atenção no slide. Iniciamos a adição pela ordem das unidades. Isso é importante. Quando o resultado ultrapassa o 9, ou seja, um número com dois algarismos, reagrupamos cada algarismo em sua devida ordem. Vem comigo aqui só para a gente entender o que o slide está querendo dizer. Vocês recordam na nossa aula de valor posicional? Nós já falamos sobre isso aqui. Então, eu disse na aula de valor posicional que cada ordem só pode ter um algarismo. E quando esse número ultrapassa o 9, qual número vem depois do 9? Deixa eu ouvir. Muito bem. O 10 já é um número com dois algarismos. Então, ele não pode ocupar a mesma ordem. Preste atenção no exemplo. 15 mais 16. Então, nós vamos começar com o que o slide está nos orientando. Nós começamos a adição pelas unidades. Olha a ordem das unidades aqui. Então, nós vamos somar 5 mais 6. Faz essa conta aí. Quanto que deu? Muito bem. 11. 11 é um número com dois algarismos. Vem comigo aqui. 11. Vamos lembrar lá na decomposição. Unidade. E dezena. Uma unidade e uma dezena. Então, o número 11 é composto por uma unidade e uma dezena. Então, ele está aqui. Só que vocês lembram que eu falei que uma ordem tem que ser um algarismo. Então, eu vou deixar a unidade aqui embaixo e eu vou subir com a dezena. Eu vou colocar a dezena na ordem das dezenas. Eu não posso deixar a dezena na unidade. E nós vamos somar 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Olha a soma total. Então, vocês perceberam que quando um número ultrapassa o 9, ou seja, quando ele já ocupa uma outra ordem, nós deixamos a unidade debaixo de unidade e nós acrescentamos a dezena no seu devido lugar e somamos. Agora, nós vamos praticar. Você lembra que eu falei que a matemática, você tem que saber a teoria, tem que saber o que é. Mas, principalmente, nós temos que praticar. Porque a matemática, sem a prática, nós não vamos gravar tudo o que aprendemos. E a prática vai levar à perfeição. Então, vem comigo que nós temos uma atividade muito bacana de resolver. Vem comigo aqui na telinha, ó. Cruza, adição. Resolva as adições e complete a cruzadinha. Nós vamos resolver aqui, ó. A letra A. Vem comigo aqui. Ó ela aqui, ó. Vamos resolver as adições. Nós começamos pela unidade. Muito bem. Então, nós temos aqui 4 unidades mais 1 unidade. 4 mais 1, 5. Agora, nós passamos para a dezena. 2 mais 5, 7. E nós passamos para a centena. 1 mais 2, 3. Então, nós vamos colocar esse resultado aqui na cruzadinha. Que deu 375. Agora, a letra B. Vamos comigo? 5 mais 3, 8. 3 mais 1, 4. E 2 mais 4, 6. Vamos achar a letra B. Que número que... Como é que eu leio esse número? 648. Nós vamos acrescentar aqui, ó. 648. Agora, a letra C. 6 mais 2, 8. 2 mais 0, 2. 5 mais 4, 9. Repare que eu já tenho o último algarismo desse número. Vamos ver se coincidiu. Que número é esse? 928. Olha aqui, ó. 928. Coincidiu. Agora, a letra D. 6 mais 1, 7. 4 mais 2, 6. 6, 8 mais 1, 9. Vamos procurar onde que está a letra D? Está aqui. 967. E eu já tenho 9 aqui na ordem das centenas. Então, eu vou colocar 967. A letra E. Vamos somar? Unidade. 2 mais 4, 6. 4 mais 0, 4. E 6 mais 1, 7. A letra E também, eu já tenho o primeiro. Então, coincidiu o meu resultado. Letra F. 4 mais 5, 9. 0 mais 3, 3. 2 mais 4, 4. A letra F está aqui. 6. Desculpa, aqui, ó. Eu errei. Então, vamos apagar aqui, ó. 2 mais 4, 6. Veja aqui, ó. Que eu vi o meu erro quando eu conferi com a letra F. Porque eu já tenho a centena aqui. Então, 639. Agora, a letra G. 4 mais 5, 9. 2 mais 3, 5. 7 mais 1, 8. Vamos procurar onde está o G? Então, deu o número 850 e 9. Ó, 850 e o 9 já está aqui. Agora, a letra H. 4 mais 1, 5. 2 mais 6, 8. 1 mais 4, 5. Onde está a letra H? Está aqui. Então, deu o número 585. Nós vamos escrever o 585. E para finalizar a nossa cruzadinha, nós vamos fazer a letra I. Vamos somar? Unidade. 3 mais 2, 5. 4 mais o 3, 7. 2 mais o 5, 7 também. Que deu o número, vamos ler? 775. Nós vamos colocar aqui. Agora, vamos para a nossa próxima atividade. Vocês repararam que na nossa adição, nós não precisamos deixar fazer a reserva em outra ordem. Porque as nossas somas não ultrapassaram o número 9. Agora, nós vamos praticar a adição com reserva. Vamos lá? Eu tenho, vamos conversar pela unidade. Vocês lembram que eles nos orientaram a começar pela unidade? Então, nós vamos começar pela unidade. Preste atenção aqui. 1 mais 9. Quanto que dá? Dá o número 10. Mas eu posso colocar o 10 com dois algarismos aqui? Não. O 10, eu vou colocar unidade na unidade. O 0 não faz parte da ordem das unidades? E o 1 na dezena. Então, eu vou subir o 1 para o seu devido lugar, que é na dezena. E eu vou somar. 1 mais 8. 9. 9 mais o 4. Que número que vai dar aí? 13. O 13 também é um número com dois algarismos. Então, eu vou colocar o 3 na ordem das dezenas. E vou subir o 1 para a centena. E eu vou somar novamente. 1 mais 5. 6. 6 mais 1. 7. Aí você pode estar se perguntando. Mas, professora, como é que eu vou saber? Sempre você vai seguir as devidas ordens. Começando pela unidade, depois pela dezena e depois pela centena. Vamos praticar mais? 6 mais 5. 11. O 11 também é um número com dois algarismos. Então, eu vou colocar cada um na sua ordem. O 1. E sobe o 1. 1 mais 9. 10. 10 mais 5. Faça essa conta aí. 10 mais 5. 15. Então, nós vamos colocar o 5 da dezena. E vamos subir lá na centena. 1 mais 1. 2. Com mais 1. 3. Vamos à próxima conta aqui. A nossa próxima operação. 6 mais 7. 13. De novo, 13. Vou colocar o 3. E vou subir para a dezena. 1 mais 6. 7. 7. 7 mais 6. 13 de novo. Coloco o 3. E vou subir o 1. Na centena. 1 mais 6. 7. 7 mais o 2. 9. E a nossa última operação. 5 mais 9. 9. Quanto que dá mesmo? 14. Muito bem. Então, eu coloco o 4. e eu vou subir a reserva da dezena. Então, eu vou somar. 1 mais 5. 6. 6 mais 5. 11. Coloco o 1. E sobo o 1. Vou subir o 1 da centena. E assim, eu vou somar de novo. 1 mais 5. 6. 6 mais 3. 9. Você observa que sempre você tem que saber. Por isso que eu disse na nossa aula de valor posicional. Que é tão importante você saber colocar cada algarismo na sua ordem. Porque quando você vai fazer a adição com reserva, não vai te gerar dúvidas. E se gerar dúvidas, assista essa aula quantas vezes forem necessárias. Porque o que não pode é ficar com dúvida. E sempre pergunte, questione. Não entendeu? Veja de novo. Se não entendeu, pergunte um adulto, um irmão mais velho. O que não pode é ficar em dúvida. Bom, a nossa aula hoje, ela já vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa introdução na adição. Nós vamos usar a adição ainda muitas vezes. Porque é apenas o começo das nossas operações. E eu espero que vocês fiquem bem. Estudem. Aproveitem o tempo. E não se esqueçam de acessar a nossa plataforma. Tem atividades bacanas lá para vocês realizarem. Não se esqueça. Para acessar a nossa plataforma SmetGV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E também não se esqueçam de inscrever-se no canal da SmetGV no YouTube. Porque as nossas aulas transmitidas aqui, depois estarão disponíveis para vocês assistirem lá no canal. Se inscreva e ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhuma aula nossa. Eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo no coração de vocês. E até a próxima aula.